É que já faz tempo, que eu não tenho tempo Tudo muda aqui dentro Sei que me arrependo, quando olho pra dentro E vejo meus sentimentos E a vida passa Aê, joga bom ponto, hein, geral Boa noite pra todos, sem maldade Os postos aí puxando gritos, sem maldade Aê, 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 aê Bombapete é o melhor jogo, não precisa atualizar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai passar A porcenta atualizada ainda é ruim te aturar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai passar Satisfação, vou deixar você azul igual Smurf Cê vai tomar um tiro de Snurf Porque pra você falo up Acho que cê é comediante, então é Andy Murphy Aê, cê tá ligado, eu chego já chapando Porque cê sabe que aqui o flow é insano Só que cê usa droga e não faz uma rima Então é Andy Murphy, chapado é de morfina Mas você fala até de quem usa E vem falar até da cor da minha blusa Que é verde, tá ligado, cê acostuma Mas tá suave o bagulho e é verde Porque é da cor da planta que nós fuma Mas tá suave, cê presta atenção Até porque mano, não é papo de vacilação Até porque chego na disciplina Vem falar do meu vulgo e vai ser pepeu E não conhece as meninas Aê, ela falou de verde Cê tá suave, então se assemelhe Verde ao lanterna E mando você retardada Porque é na tabela lanterna classificada Ah, como o spray da EF é lanterna Porque eu tenho um brilho E você é fusão, não vem roubar a luz alheia Aê, não, você perde Porque você tá ligado, que manda Eu sou avancete Você é DJ, só que você é o sapão da banca Até porque mano, você nunca comeu É feijão com arroz É rap nacional, é taíde Você acha DJ Ui na banca Então você quer se sentir o DJ 2? É isso rapaziada, muito barulho para essa batalha Corno de rimas Barulhos para quem gostou das rimas de Pell Ooooooo Desperentemente para quem gostou das rimas da Andy Ooooooo Entendeu nada pai, uma mão só para o Pell Uma mãozinha para o Pell aqui Visualzinho Visual, família Baixou, uma mão só para a Andy Andy 1 a 0 Fala pra cá, peixe de Basque Vem aí pai, tá hora cachorro? Só alegria? Só alegria, satisfação E como é a vez do Basque? Primeira vez do Basque? Primeira vez do Basque? O que vocês querem ver? Sangue! A boia com feiteira fez brigadeiro com sangue O que vocês querem ver? Sangue! Satisfação rapaziada E ae, eu sigo nessa parada Mostro pra você meu mano que eu tô no momento Cê veio todo no estilinho de trap Meu brinquedo fura moletom Quem dirá corta vento E ae? Por isso que cê é cuzão Eu mostro pra você meu mano que é sem ibope Puta que pariu Cê parece o Snoop Dogg Só que com a barbicha de bode Ooooo Eu atropelo esse cara Ele não manda se marrara Eu atropelo esse cara E nem preciso de um carro Seu brinquedo de fulano moletom É bituca de cigarro Que mais cura é sua cara Por isso meu mano não vai descansar um X Esse cara quer pagar de carro para mim Você não é páreo para mim Eu dou uma derrota para ti Ae, sem maldade sua rima não é apropriada Foi decorada e também ultrapassada Igual os golfão nessa quebrada Sua rima rebaixada Por isso meu mano que eu tô nessa estrada Nós é de Guarulhos, tá ligado rapaziada Se nós passa com o golfe nós deixa o cárter da lombada Tranquilão, é o golfão Só que esse aqui é o sapão Ae, cruzão, fala sua boca e isso se o cliente Terceiro! 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 O que você é? É louco, é louco! É louco! Chega, louco! Não falta aí, geral! Sem saudade de chegar no Vale do Temerzinho! Chega! 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 Uou! 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 Tá geral rendido! Rebota a mão pro alto que esse beat é de bandido! Tá geral rendido! Tá geral rendido! Rebota a mão pro alto que esse beat é de bandido! Uou! 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 Amassa, caralho! Já bati no pato e eu vou desenvolvendo! Agora certeza que eu vou bater aqui no mais ou menos! Mas tudo bem, eu vou chegando agora, cê é coach! Cala sua boca que aqui é só revolta! É, mais ou menos, agora eu sou eficaz! Só que você é mais pra menos e eu mais pra mais! Desse jeito cê é de ré! Cê é Andy e eu sou Woody! Cê tá na sola do meu pé! Cê não é mais pra mais! Cê não é mais pra mais! Cê é um bravo! Uou! 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 Se eu fumo na sola do seu pé, esse é o enredo! Mas a suave então quer dizer que você é que é meu brinquedo? Uou! 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 Entenda que esse brinquedo aqui eu vou quebrar! É Andy no meu pé! Nessa parada! Só que o Andy no seu pé é só o fim da sua caminhada! Eu Fica, ah! Uou! Uou! Que eu fumo! Uou! Over! Por isso Truto eu te mato e nem preciso de um revólver! Você fala de Andy eu escrevo até uma carta para a morte! Esperro a rima agora certeza não é suporte! Mas a suave, esse é o caminho! É The Andy para a dor e hoje eu não estou falando de passarinho! Uou! Na vida, cê fala de passarinho só porque escutou Emicida, só que suave, cê é Andy, não tá difícil, cê é Andy eu te mato o Andy, te mato sem deixar indício. Mas tá suave, Emicida, hoje aqui cê é o Dutério, cê fala que é rap, mas já escutou Fábio Rogério, não sabe? Agora eu vou chegando aqui, não minto, cala a boca que cê nunca ouviu uma 105. Ah, eu vou te matar, cê é Fábio Rogério Senna e a defetora deixou passar, cê entendeu? Porque eu sou verdadeiro, você não rima nada e seu parceiro sempre foi frangueiro. Ae, muito barulho para esse round! Corde de rimas, barulhos para quem gostou das rimas de Andy! Barulhos para as rimas de Bosque!